Tudo bem com vocês? Eu hoje estou aqui na praça, uma praça de Nice, da cidade de Nice, aqui na Riviera Francesa, aqui na França, e eu gostaria de mostrar pra vocês alguns lugares. Aquele lugar ali, tá vendo? Aquele prédio grandão ali atrás é a Galeria Lafayette. O ideal é você vir por essa época aqui em Nice, que você vai achar muita promoção bacana, pra esses enlouquecedor que a gente enlouquece, tem um pouco de tudo, quase todas as lojas de grifes estão ali, e esse período também que é verão, que é uma época bem quente, um clima super gostoso, hoje está fazendo um dia lindo, olha só como é que está aqui, final de tarde já, dia lindo de sol, e muita gente nas ruas, muita gente fazendo contas, o movimento está grande aqui na cidade de Nice. Ah, eu queria mostrar pra vocês que é ali, olha, isso aqui está sendo tipo um lugar que tem um telão, que eles assistem os jogos da Eurocopa Euro 2016, e bem aqui tem uma praça que tem uns chaparins ligados, dá muita gente, vou mostrar pra você, e você vê que tem pessoas assim pra tomar banho, chaparins, e está escrito lá, União Europeia de Futebol Euro 2016, está vendo ali, olha, aí aqui as pessoas vêm, tomam banho, pegam esse sol gostoso da cidade de Nice, isso aqui está mara, gente, está tão bom esse dia, está tão lindo, tem muita gente aqui, todo mundo fica bem à vontade, sabe, você fica à vontade, até os policiais fazendo foto ali, olha, e aqui é a segurança da cidade de Nice, ali tem um trenzinho de turismo passando, e bem ali tem uma estátua, uma estátua nua, sei lá como é aquilo. Então, gente, bem importado esse prédio aqui, tem uma loja das Havaianas, e esse ciclo aqui, essas bicicletas, são bicicletas turísticas, desculpa aí, gente, estava ficando, balançando o blog, porque eu faço caminhando também, mas assim, é bem movimentado, tem essas bicicletas assim que você pode alugar e andar na cidade, e conhecer um pouco mais, ficar mais solto nesse verão. Ali que eu queria mostrar para vocês, que tem uma loja das Havaianas do Brasil, bem ali, acho que dá de ver. Está uma movimentação, porque vai ter jogo, eu acho que a França vai jogar hoje, está uma loucura aqui na cidade de Nice. Então é isso, pessoal, esse é o vloginho, você que gostou desse vloginho, você clica lá no joinha para mim, compartilha esse vlog, e vem para Nice, curtir a Ribeira Francesa no verão europeu, 2016, que está mara, eu vou atravessar essa rua aqui rápido, só para finalizar o vlog, mostrar que é a estátua do chafariz aqui que eu falei, aqui, olha, esse chafariz aqui, está vendo? Você já sabe, se você gostar, você clica lá no gostei, e, gente, compartilha aí, você que não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele joinha, beijo meus amores, até a próxima, tchau, tchau, vou terminar aqui no chafariz. Tchau, tchau.